Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Comissário, a modernização da educação não se faz de meras intenções e teorizações. Não é possível uma escola moderna com o desinvestimento público que os senhores impõem desde o semestre europeu e reformas estruturais, orientada à privatização e elitização do ensino e resultando na dramática degradação do parque escolar. Não é possível uma escola moderna onde se eclipsa a pedagogia enfiando 30 alunos por turma em nome da racionalização dos recursos financeiros. Não é possível uma escola moderna no desprezo e desrespeito pelos professores sem as dezenas de milhar que em Portugal foram despedidos durante a troika que vocês impuseram ou fazendo desaparecer 9 anos, 4 meses e 2 dias de carreira para cumprir metas economicistas. Uma escola moderna só poderá existir alavancada na escola pública gratuita e de qualidade como garante de igualdade e superação das barreiras económicas a par do respeito pelos profissionais do setor e das suas condições laborais, valorizando salários, reduzindo horários de trabalho.